Pois é, o SUS é importantíssimo, esse período de pandemia só comprovou isso. Que o Sistema Único de Saúde, ele é essencial. Aí você vê alguns esquemas acontecendo, como este que nós vamos te mostrar. 16 pessoas foram presas no Paraná, suspeitas de vender cirurgias bariátricas, aquelas cirurgias de redução do estômago, cirurgias que eram feitas pelo SUS de graça. A nossa equipe conversou com uma das vítimas. Pela internet, as pessoas eram aliciadas e pagavam 3 mil reais para pular a fila. Só que essas cirurgias, em muitas vezes, eram pagas até 3 vezes. Prejuízo para todos nós, mostra. Depois de dois anos e meio na fila do SUS, aguardando uma cirurgia bariátrica, essa mulher, que pediu para não mostrar o rosto, recebeu a tão esperada ligação. Eles propuseram o valor para mim, pagaram 7 mil reais. E nisso furar a fila das pessoas que estão ali pela lista esperando, né? A gente vai pelo SUS e depois é cobrado 7 mil reais, então vai ser cobrado duas vezes. A ligação teria vindo do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, responsável por quase um terço de todas as cirurgias bariátricas do país. A instituição foi alvo de uma operação contra uma quadrilha suspeita de vender as cirurgias, que deveriam ser de graça. Segundo as investigações, pelo menos 10% dos procedimentos feitos nos últimos 5 anos tiveram algum tipo de irregularidade, como pagamentos em duplicidade, com cobrança ao paciente e ao SUS. Os pacientes passaram por esse tipo de situação, de ser cobrada ali a cirurgia que seria feita pelo SUS, de inserção de dados falsos na autorização de internação hospitalar, que é o que autoriza o SUS a pagar o hospital pela cirurgia feita. Dois médicos e outras 14 pessoas foram presas. Entre elas, servidores da Secretaria de Saúde do Paraná, técnicos em enfermagem, agenciadores e donos de pousadas. Eles teriam lucrado 10 milhões de reais com o crime. O mesmo hospital já foi alvo de denúncias como essa em 2019 e no início deste ano. Mesmo assim, o esquema nunca parou de funcionar. Para nós já está claro a participação do hospital no setor de faturamento. Com relação a essa duplicidade de pagamentos, a gente está investigando se haveria ou não uma participação de funcionários da Secretaria de Saúde, auditores. A mulher que mostramos no início da reportagem não topou pagar e esperou mais um tempo na fila pela cirurgia. Ela se diz aliviada. Eu me emociono, sabe por quê? Porque as pessoas, tem profissionais hoje em dia que estão preocupados com o dinheiro. Não está preocupado com o paciente. E é fácil pegar um dinheiro da pessoa que está sensibilizado. O nome disso é corrupção, passiva, ativa, peculato. Tem uma série de crimes que foram cometidos porque há agentes públicos. Prevaricação por usar o próprio cargo para conseguir dinheiro. Não tem outro jeito. Quando você tem esquemas no poder público, alguém do poder público tem que participar. E aí um funcionário da Secretaria de Saúde, médicos que participavam de todo esse esquema. Ao que me parece também, o hospital é vítima. Porque não sabia que isso acontecia lá dentro. Em nota oficial, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica disse que reconhece a lacuna no acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS no Brasil. A carência de alternativas conservadoras eficazes e a insensibilidade das agências reguladoras de saúde em promover uma real democratização do tratamento da obesidade. Agora é simples, gente. Se é pelo SUS, não pode cobrar. A sociedade disse que acredita no poder das autoridades para a punição dos responsáveis e é assim que tem que ser. E cobra ao Ministério da Saúde a ampliação do acesso à cirurgia bariátrica e metabólica pelo SUS. Isso já vem acontecendo hoje, em alguns casos inclusive, até para combater diabetes da forma mais grave. Gente, não é brincadeira. O SUS leva por ano, do nosso rico dinheiro, 167 bilhões de reais. bilhões, bilhões. Se pegar um país como, por exemplo, é o país do Uruguai, é como se a gente tivesse três Uruguai só no orçamento da saúde. Olha o tamanho desse Brasil. Mas cada real desse tem que ser bem investido, tem que ser fiscalizado e dar retorno para as pessoas. Jamais ser roubado, jamais ser furtado, jamais ser desviado. Porque isso nos custa e custa muito caro. Quem errou tem que ser punido com severidade. É assim que a justiça tem que ser.